Estamos nos estudos da Rádio Inquieta para falarmos e lembrarmos de uma figura que foi importante na história da Vitória. Referimos-nos a Mário Pérez. Mário Pérez, que nos deixou esta semana do nosso convívio, foi aquilo que nós poderemos dizer, o treinador que uniu mais a massa assertiva da Vitória e catapultou este clube para êxitos, e lembramos que esse não poderá nunca esquecer, aquela eliminatória contra o Atlético de Madrid. Aquela imagem do Mário Pérez, de camisa branca, com um tempo de inverno e de manga curta, ficará sempre na memória de todos os vitorianos. Treinou muitos jogadores, alguns deles já cá não estão, outros ainda têm o privilégio de nos contar memórias que viveram com o Marinho Pérez. Um desses jogadores foi Quimberto. Quimberto, desde já agradeço a disponibilidade para falarmos de quem foi importante na história da Vitória. Vamos começar pela primeira passagem do Marinho Pérez para o Vitória. Tu eras o miúdo, mas vias o Marinho. Como é que tu olhavas para o Marinho naquela altura, que tu eras ainda miúdo, nas escolas ou na formação do Vitória? Boa tarde a todos. Antes de responder à tua pergunta, Adriano, primeiro endereçar as minhas condolências à família do Marinho, porque, como tu disseste e disseste muito bem, foi uma figura e um homem muito importante no passado do Vitória. Acho que todos os vitorianos se devem lembrar muito bem dele. Em meu nome pessoal, por quem eu fui treinado para a família, as minhas sinceras condolenças. Relativamente a essa situação, eu lembro-me muito bem, eu estava na formação do Vitória, estava ainda, eu era um projeto ainda de jogador, nem sabia se iria ser jogador, mas acompanhava o Vitória, como maior parte dos vitorianos, maior parte dos cidadãos daqui de Guimarães, e acompanhava aquela fabulosa equipa do Marinho Pérez, aquele trio de ataque. Podia-te dizer o 11, que lembro-me muito bem do 11, que Jesus, Custiado, Nené, Miguel e Carvalho, Nedinga, Nascimento e Adão, Roldão, Cascavel e Edmira Alcântara. Esse era um 11 fantástico, fantástico, e era um 11 que deixou, que nos deixa muita água na boca, porque quem viu o Vitória e quem viu o Vitória do passado, há uma diferença muito grande de nível e de classe dos próprios jogadores, mas de qualquer forma, é uma lembrança que fica para mim, porque era um prazer enorme ver aquela equipa a jogar, porque lembro-me muito bem que nesse ano eles chegaram aos quartos de final da famosa Taça UEFA, com hoje a Liga Europa, e ficámos em terceiro lugar. Só por aí diz tudo o que era o Vitória do passado. Quimberto, nós temos a possibilidade de vivermos o futebol atual, e tivemos também de o viver do tempo do Marinho Pérez. Naquela altura, o Marinho Pérez trazia alegria para os jogos. Muita, mas mesmo muita alegria. Eu tive a felicidade, a felicidade de depois do meu regresso de Castelo Branco, dos meus dois anos como sénior, eu tinha sido emprestado e depois o Vitória pediu o meu regresso a Guimarães, ou neste caso a Vitória, e provavelmente o Marinho não me conhecia. Eu sei o trabalho que fiz e o trabalho que estava a ser seguido pelos responsáveis do Vitória, nomeadamente o Ricardo Pimenta Machado e o seu presidente, sabiam do valor que tinham em mãos e foi presenteado nesse ano com a vinda do Marinho Pérez, depois daquela primeira passagem, daquele grande trabalho que ele tinha feito na primeira passagem pelo Vitória. Todos nós sabemos que a segunda passagem não foi muito famosa, mas o tempo que eu vivi com o Marinho Pérez, começo por dizer que à frente do treinador ia sempre o homem, e nesse aspecto o Marinho Pérez era um homem com agarante, mas mesmo com agarante, porque ele também era forte, era grande, e aquilo que ele nos dava, aquilo que ele nos transmitia, era uma alegria, só não tinha prazer de jogar à bola com aquele homem quem não soubesse, porque só e simplesmente a figura em si dava-nos um ânimo tão grande para a gente arregaçar as mangas e dar tudo pelo clube em prol daquele homem. Aqui nós já lá vamos ao Marinho o teu treinador, mas nós temos também a oportunidade de ouvir um depoimento de Luís Cirilo, falando do Vitória, quando Luís Cirilo trabalhava ainda nos órgãos na comunicação social guimaranenses e que teve a oportunidade de lidar mais de perto com o Marinho Pérez. Vamos ouvir. Conheci o Marinho Pérez em 1986, quando ele veio treinar o Vitória, substituindo um treinador que deixou grandes saudades em Guimarães, chamado António Moraes, que tinha feito uma excelente carreira, o Vitória tinha conseguido ficar em quarto lugar, tinha-se revelado o talento goleador de um brasileiro chamado Paulinho Cascavel e, portanto, a tarefa de Marinho Pérez não era fácil. Marinho não era um treinador com um currículo conhecido, não era um treinador de ponta no Brasil, digamos assim, e foi uma aposta muito forte do presidente António Pimenta Machado, muito com base no facto de Marinho Pérez, no tempo de jogador no Barcelona, ter sido treinado por Rinos Michels, um grande treinador holandês, um inventor da laranja mecânica, e Pimenta Machado entendia que Marinho Pérez podia ser um pequeno Rinos Michels em termos de vitória. Digamos que acertou. Marinho chegou na pré-temporada e, desde a primeira hora, revelou-se um homem simpático, afável, conversador, eu ao tempo era colaborador da Rádio Guimarães, que já não existe, que estava também a começar a dar os seus primeiros passos, era o tempo da euforia das rádios locais e, portanto, desde o início, eu era o responsável pelo setor desportivo da Rádio Guimarães, tive desde o início oportunidade de conversar com o Marinho Pérez várias vezes, quer na antevisão dos jogos, quer no final dos jogos. Não eram as conferências de imprensa como hoje, ou as flash interview, mas eram conversas no final do jogo, íamos com o gravador, entrevistávamos, às vezes em direto, quando se conseguia, e também tive oportunidade de o entrevistar em um estúdio, entrevistas mais longas, em que havia a oportunidade de falar de muito mais coisas. Era um homem, de facto, muito afável, muito simpático, um ótimo conversador, um magnífico contador de histórias, e as várias vezes que falei com ele, quer no tempo em que estava na Rádio Guimarães, quer posteriormente na Rádio Fundação, foram sempre momentos muitíssimo interessantes, dos quais guardo uma ótima memória, porque, de facto, o Marinho Pérez era um homem com quem dava prazer conversar. Um homem do futebol, mas também um homem culto, licenciado em Economia, profissão que creio que nunca exerceu, mas tinha a licenciatura, e, de facto, conversava-se com ele durante as entrevistas, e depois, no fim das entrevistas, quantas vezes se ficava mais um bom pedaço a conversar com o seu Marinho, porque era um prazer. Contarei apenas uma pequena história, que é dessas conversas que tive com o Marinho Pérez, precisamente na primeira entrevista que fiz na Rádio Guimarães a Marinho, ali por finais de Agosto de 1986, estava o campeonato a começar, e no curso da entrevista pedi a Marinho para me contar uma história passada com algum dos grandes jogadores com que ele conviveu. Ele jogou com o Pelé na Seleção do Brasil, e jogou com o Jaron Cruyff no Barcelona, apenas para citar dois jogadores topo de gama, digamos assim. Então, ele contou-me que, enquanto jovem, jogador da portuguesa dos desportos, um dia coube-lhe marcar Pelé. Estamos a falar do final dos anos 60, Pelé era o melhor jogador do mundo na altura, já era bicampeão pelo Brasil, e o Marinho tinha, de facto, uma responsabilidade tremenda em lhe marcar. Mas, diz o Marinho, lá fiz o que pude, as instruções que tinha do treinador era marcá-lo de perto, não lhe dar espaço, e, quando fosse necessário, à brasileira, baixar o pau no Pelé. Bom, o Marinho foi fazendo isso, até que, a certa altura, num lance em que o Pelé passou por ele, e o Marinho nem sabia bem por onde é que ele tinha passado tal a qualidade do drivo, o Marinho rasteirou. Então, Pelé pôs-se a pé, foi ter com o Marinho e disse, ei garoto, você quer se machucar? Falando em dialeto brasileiro. O Marinho disse-me que ficou com tanta vergonha daquela reprimenda que levou do rei Pelé, que não fez mais nenhuma falta até ao final do jogo, e mesmo assim a portuguesa dos desportos conseguiu empatar. É uma das muitas memórias que guardo de um grande treinador, de um grande homem, que nos deixou esta semana, mas que ficará para sempre na memória de todos os vitorianos. Depois do testemunho de Luís Cirilo, o adepto, o vitoriano, o homem que viveu e conviveu com o Marinho Pérez, voltamos ao Quimberto, que enquanto tu vens de Castelo Branco e vens para o Vitória, que é logo uma grande alegria, mas saber que vais ser treinado por o Marinho Pérez, o homem que tinha estado antes e que era teu ídolo como treinador, qual era a sensação? Olha, primeiro era a sensação de ter uma oportunidade, portanto, que eu lutei no passado, para quem é formado no Vitória, para quem nasceu em Guimarães, nomeadamente em Creixo Mil, não é fácil, num curto espaço de tempo, chegar ao Vitória naquela altura, e naquela altura, quando me é dada essa mesma oportunidade, vindo de Castelo Branco, apanhar uma figura, neste caso um treinador, com a credibilidade, com o mérito que já tinha feito no passado, para mim aquilo era uma novidade, mas era um orgulho enorme ser treinado pelo Marinho Pérez, o meu primeiro treinador, enquanto sénior, ao serviço do Vitória. E que te lança na equipa titular com uma concorrência, eu diria que, feroz. Enorme, enorme, um miúdo que chega de Castelo Branco, que provavelmente Marinho Pérez não conhecia, eu lhe posso te garantir, Marinho Pérez não conhecia, naquela altura foi uma escolha e foi um trabalho tudo feito pelo Ricardo de Menta Machado e pelo próprio Presidente, Marinho Pérez, porque já me conhecia, e eu quando começo a treinar, Marinho Pérez chamava-me Mosquetinho, chamava-se Mosquito, porque eu pesava 57 quilos, era muito levezinho e ele olhava para mim e batizou-me com esse nome. Mas ele tinha tantas coisas boas, acima de tudo como homem, porque falando do treinador já diz tudo, não só pelo lançamento da minha pessoa, mas acima de tudo pela coragem que teve na altura, porque essa tal concorrência que tu dissestes, estávamos a falar do Nando, que era um internacional português, o próprio Basílio, o Kim Machado também poderia jogar nessa posição e chegarmos ao primeiro jogo do campeonato em casa com o Beira-Mar e ser lançado assim às feras, para mim foi um orgulho, uma oportunidade tão grande que eu tive que a agarrar e agarrei porque nesse mesmo jogo com o Beira-Mar ganhámos 2 a 1 e eu fui considerado um homem do jogo como o melhor jogador em campo e Marinho Pérez, depois disso demos seguimento, demos seguimento ao trabalho, porque quem se agarra ao trabalho depois vai buscar os frutos mais tarde, mas o dia a dia foi sempre muito importante e o homem Marinho Pérez foi sinceramente, foi uma das pessoas mais importantes na minha carreira como jogador, porque tive outros treinadores, mas foi o primeiro treinador que me lançou no Vitória, esse grande nome é Marinho Pérez. Será sempre lembrado. Falaste há bocadinho da primeira equipa, ou da primeira passagem do Marinho Pérez pelo Vitória, aquela equipa extraordinária e falaste em vários nomes, ou falaste da equipa que habitualmente jogava e pusestes a ponta-lança, Paulinho Cascabel. Paulinho Cascabel, que nós vamos ter a oportunidade também de ouvir um depoimento falando desse grande treinador que o acompanhou, que o ajudou a fazer a grande carreira no Vitória. Olá, bom dia a todos, como é que estão? Tudo bem? Semana foi um surpresa, uma notícia triste, o falecimento do Marinho Pérez, ele que foi o nosso treinador na época de 86, 87, na vitória do Guimarães. Fizemos talvez uma das melhores épocas de sempre, do Vitória. E junto com o Paulo Otório e o professor Pino de Moraes, eles comandaram a equipe de uma maneira maravilhosa, né? Tivemos aí sempre um bom ambiente, o Marinho era um grande psicólogo, né? Eu até brinco, às vezes, que ele era mais psicólogo que um treinador e sabia unir bem o grupo, ter o vestiário, sempre na mão, né? Dava até mais moral, mais motivação para o jogador que era suplente, sabendo que podia ter um oportunidade a qualquer momento. Então, eram as grandes vantagens dele, né? Acho que deixou o seu legado, deixou essa marca nessa época de 86, 87 na vitória. Tivemos a felicidade de trabalhar junto aí, né? E deixamos também a nossa marca aí. É um momento triste, mas infelizmente a vida que segue. Espero que todos continuem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço. Paulinho Cascabel, industrialmente, estará ligado sempre àquilo que foi a carreira do Vitória e do Marinho Pérez e não podíamos deixar de ouvir Paulinho Cascabel também neste depoimento, quando se fala do Marinho Pérez. Voltando ao Quimberto, o Marinho Pérez era uma alegria em pessoa, o homem sempre bem disposto, provavelmente traz alguma história que nos vais contar, certamente, e vais recordar com soma. Sim. Eu posso dizer que o Marinho Pérez era uma figura mesmo incontornável, porque nós num dia, em certo dia, estávamos já com as condições que o Vitória tem neste momento a trabalhar na unidade, estávamos a descer para o treino, para os campos e o Marinho Pérez vem assim um bocadinho, um tanto ou quanto, chateado, revoltado com toda a situação que se estava a passar na altura, porque os resultados não estavam a ser os melhores, porque alguém foi dizer ao Presidente, ao Dr. Pimenta Machado, que nós tenávamos pouca bola, ou era pouco exercícios com bola, e que baseavam-se mais na parte física, e Marinho Pérez ficou chateado com tudo aquilo, porque devia haver aquela frontalidade de lhe dizer qualquer coisa que se estivesse a passar, de comunicar com ele, porque ele tinha essa frontalidade para connosco, e Marinho, a primeira coisa que fez foi falar com o roupeiro e contar as bolas e mandar vir as bolas todas para dentro do campo, e ele depois, e disse, e disse muito bem, diz ele assim, então vocês treiram pouco a bola, é? Ok, tudo bem, não há problemas, uma bola para cada um, metemos a bola debaixo do braço, agora vamos correr 100 metros para lá e 100 metros para cá, aquilo era, são coisas do Marinho, ou seja, eles estavam a dizer que nós treinávamos muito físico, a parte física e estávamos a, ou seja, a salvaguardar um bocadinho aquilo que era o treino com bola, e Marinho Pérez fez-nos a vontade, já que nós estávamos, estávamos bem fisicamente, continuamos a dar outra vez a parte física, ou seja, a meter-nos o bolo debaixo do braço e começámos a correr para baixo e para cima, isso era só para vocês perceberem o que era o que era o Marinho Pérez, tanto era bom como, como de vez em quando também alguém que quisesse passar por cima dele e ele também tinha sempre o troco para dar, e Marinho Pérez era esse tipo de pessoa que não vê a maldade em ninguém, pelo menos no tempo em que esteve ao serviço do Vitória na segunda passagem, mas foi um homem que nos motivava, era um homem que nos dava, que nos dava muita, muita, mas mesmo muitas coisas, e só para terminar esta situação, eu lembro-me que nesse ano, nos dias em que nós passámos em estágio em Vidago, no último dia de estágio, ele cancelou o treino, mandou vir bastante carne, mandou-o beber muita cerveja e fez um churrasco ali à maneira, aquilo que, aquilo que era, aquilo que era o Marinho Pérez. Quem guarda essencialmente do Marinho Pérez aquilo que nós costumámos muitas vezes dizer, não há treinadores de futebol, há homens que treinam, não há jogadores de futebol, há homens que jogam, e o Marinho Pérez privilegiava muito mais o homem e o treinador do que propriamente o jogador, e aquele ambiente que ele criava em redor do plantel, favorecia e de que maneira para conquistar vitórias? Sim, nós sabemos que, e eu hoje felizmente também sou treinador de futebol, e à frente do treinador tem que ir o homem, porque eu aprendi muitas coisas no passado com bastantes exemplos, Marinho Pérez também foi um grande exemplo para mim, porque Marinho, antes de ser treinador, ia sempre o homem à frente, e nesse aspecto Marinho era uma pessoa que nos ajudava imenso para conseguir os nossos objetivos, porque Marinho privilegiava e muito aquilo que era o jogador de futebol, porque também era um ex-jogador de futebol, e tendo essa experiência, sabia como é que havia de lidar connosco, e mais do que ser treinador, era a tal palavra que nós gostámos de ouvir, o homem, e o homem ia sempre à frente, e o Marinho era um homem de excelência, com um H grande, motivador para que o Vitória conseguisse os seus objetivos, independentemente da segunda passagem não ter corrido tão bem, mas o passado que fica é, acima de tudo, de um homem de excelência. Vamos nos lembrar para sempre de Marinho Pérez como treinador, vamos nos lembrar sempre do Marinho Pérez como aquela imagem forte e devida, porque o Vitória, assim é obrigado, um Vitória que vai fazer 101 anos, e nesta história de centenária e mais um, Marinho Pérez está num lugar ou num pedestal muito importante.